Mas o Cristiano Ronaldo foi decisivo, bateu bem pênalti, se colocou muito bem no segundo gol Tony Kroos, Modric, impecáveis como sempre, Casemiro muito abaixo Ele não conseguiu acompanhar nem o Neymar, nem o Mbappé e não chegou para atacar O Casemiro não teve muita liberdade por causa dos contra-ataques Mas quando foi acionado não foi muito bem, galera O Isco até jogou bem, eu acho que foi a escolha certa, galera Inclusive falaram que o Zidane entraria com o BBC, com o Bale no lugar do Isco E eu falei que seria melhor se o Zidane entrasse com o Isco E acertei de novo, galera, o Zidane realmente entrou com o Isco E garantiu esse 4-4-2 Então estava 1-1 e tal, e aí o Zidane tem a genial ideia Ao mesmo tempo ele retardou um pouco De colocar o Ascenso e o Lucas Askes O Lucas Askes que é um cara que eu inclusive no último vídeo falei Para um fim de jogo, o Lucas Askes é ótimo Ele marca muito bem nessa segunda linha do meio campo Como um winger Recompõe bem, é muito rápido, passa bem a bola É um cara um pouco subestimado por alguns E o Ascenso é um cara extremamente promissor Para mim, futuro candidato a ganhar a bola de ouro O Mbappé e o Ascenso São futuros candidatos, até mais do que o Neymar O Neymar já tem uma idade, o Ascenso tem 22 anos Muito jovem E galera, da parte do Real Madrid foi isso O Ascenso entrou e graças a ele e ao Marcelo Dois gols saíram, galera Então o Ascenso é inacreditável Para mim o Ascenso joga mais que bem O Benzema Isco O Ascenso tem que ser titular no Real Madrid Galera, ou tem que ser titular ou tem que ser mais usado Ele entrou no fim do segundo tempo e mudou E aí você fala, pela lógica, se ele entrasse antes ele mudaria mais Não necessariamente, porque como ele pegou um time cansado do PSG Isso ajudou muito, galera Mas que o Ascenso é um cara que tem que entrar mais Tem que ter mais tempo de jogo Apesar do Zidane ser um cara bem legal E que testa muitos jogadores O Ascenso acho que merece ainda mais atenção do que mereceu E aí o Nayemir ainda vem com a covardia Galera, a palhaçada de colocar no lugar do Cavani o Munier Que que o Nayemir foi fazer tirando o Cavani? O Daniel Alves foi pra ponta direita cansado O Mbappé virou centroavante sem saber como jogar E o Munier não aguentou Aí o Zidane coloca o Ascenso Ascenso contra Munier Óbvio que na velocidade da Ascenso E tomou um baile pelo lado direito da defesa do PSG O Nayemir foi inacreditavelmente ruim E aí se fala, qual que foi a pior, cara? O erro monstro Qual que foi? Foi ele ter Ele ter colocado Ter colocado não, galera Ele ter reclamado da arbitragem no fim do jogo Tá de sacanagem, o Nayemir O Nayemir monta um time covarde Com meio campo ruim Erra na escolha dos zagueiros Erra na escolha do goleiro Não sabe substituir Não consegue controlar os jogadores O Zidane quando tomou o gol do Rabiot Mandou o time pra frente Falou vamos, vamos, vamos Manteve a calma Como sempre o Zidane controlando muito bem os jogadores Acalmando E o Nayemir não O Nayemir geralmente vai bem no intervalo Arruma bem o time Foi horroroso O PSG foi muito mal Na reta final do jogo, galera Então é uma palhaçada o Nayemir E ainda vir reclamar do pênalti Olha o que o Lo Celso puxou o cross Até o Lo Celso não reclamou direito O Lo Celso ainda atira o braço Mas aceita Aceita a marcação Então ele Além de colocar o Lo Celso O Lo Celso comete aquele pênalti Ele reclama Na arbitragem Foi uma brincadeira, galera Não tenho o que falar Essa covardia do Nayemir O Nayemir ridículo Ridículo O Nayemir foi pior que o PSG No segundo tempo Em campo Galera, o Nayemir mal demais Enquanto o Zidane alterou muito bem o time Retardou um pouquinho as entradas Mas foram bem O time do Real Madrid Foi melhor o jogo inteiro Eu apostei na vitória do Real Madrid Real Madrid ganhou Neymar devia ter jogado mais Quanto ao Mbappé Fez uma boa partida É um jovem promissor E é isso Parabéns o Nayemir Quer dizer, já vi Essa aí não é pior Mas que postura ridícula Em o Nayemir Fazer isso Tá de brincadeira, galera E eu acabo esse vídeo Muito irritado Não por Claro, não sou torcedor do PSG Mas como um torcedor do futebol O Nayemir é ridículo Por mais Zidane No futebol E menos O Nayemir O Nay Você é um cara legal Muda isso Muda isso Que foi uma palhaçada Uma brincadeira que esse cara fez Com o time do PSG E uma brincadeira que o PSG fez Contra o Real Madrid, galera Real Madrid classificado Pra mim Com 95% chance PSG não vira esse jogo Não vira Valeu, galera Falou